E hoje nós estamos com o pastor Sebastião Caigara, ele que é presidente do Conselho dos Pastores de Palmas e que vai falar um pouco sobre esse conselho, quantos membros fazem parte da equipe, pastor. Bom dia, bom dia a todos. O Conselho de Pastores foi instituído em Palmas desde 2012, já tem um tempo que está andando. E o objetivo do Conselho de Pastores é unir os pastores da nossa cidade, do município todo, para podermos desenvolver um melhor trabalho para Jesus. Temos hoje 20 pastores que estão no Conselho de Pastores, ligados, e cada dia a gente está desenvolvendo, juntamente com todos eles, um trabalho de conversa, um café, uma descontração, para a gente poder melhor se conhecer também. E aí desenvolver trabalhos que são importantes na obra de Deus. Pastor, você como presidente, a figura principal desse Conselho de Pastores, como você vê a importância dele para a comunidade ao todo? De uma forma geral, unir primeiramente os pastores, nosso município, e aí tomarmos um café, descontrair, nos conhecermos entre os pastores, e aí também podemos discutir o que podemos fazer de melhor para a nossa comunidade. E neste sábado vai acontecer a Marcha para Jesus. Gostaria que você falasse mais para a comunidade do que se trata, o que é essa data? A Marcha para Jesus, nós vamos agora para a segunda edição da Marcha para Jesus. Devido à pandemia, ficou esse tempo parado, os anos que passou, mas agora, de última hora, a gente vai conseguir, então, reunir o pessoal, para mais uma vez, esse evento muito especial. Porque, à medida que a gente vai andando pelas ruas da cidade, a gente vai proferindo atos de fé, para que Deus venha a se abençoar a nossa cidade e a nossa população. Como que vai acontecer a organização desse evento, onde vocês vão estar se encontrando com os fiéis para prosseguir, então, essa caminhada? Nós nos encontramos, no início, para iniciarmos a marcha, ali na Praça da Bíblia, que é próximo ao rotatório do Colégio Dom Carlos. Ali a gente começa toda a organização, né? Começamos a nos organizar ali. Esse ano, a gente até programou uma carreata, até para nós sermos um pouco mais rápidos, né? Por causa do tempo. Mas, no fim, a gente pensou que tem muitas pessoas que vão querer fazer a caminhada também, né? Então, a gente organizou uma carreata e também a caminhada. Onde ali nós nos reunimos, em frente ao colégio, ali na Praça da Bíblia, e a carreata vai à frente e o pessoal da caminhada vai seguir atrás dessa carreata. E vai, então, a carreata seguindo por algumas ruas de nossa cidade e o pessoal que vai a pé desce pela Rua Bispo Dom Carlos até a Praça Central e nos aguardam ali a chegada da carreata e o desenvolvimento do trabalho. E qual será o horário desse encontro e também como você vê a importância desse momento? Sábado, a partir já das 14 horas, nós já estaremos ali, né? Para dar início. Saindo de frente à Praça da Bíblia, a importância é chegando até a Prefeitura. A gente dá uma parada, faz uma parada, faz um ato profético e aí seguimos adiante. A partir de 14 horas, já estamos ali. A gente dá uma parada, faz um ato profético e aí seguimos adiante.